Alô pessoal, tamo junto aqui ó, com Flávio Pisada Quente no verão 2017 hein, tamo saindo aqui de Porto Seguro e vamos até ali, Eusnapos, pertinho aqui viu, uns 55 quilômetros, vamos lá pro busão lá, já deixando um toque pra vocês aí, vocês que pedem, pedem vídeo pra gente aqui, pra se inscreverem no canal viu, tamo aqui perto dessas bikes aqui ó, bacana, verão 2017, Flávio Pisada Quente, ta aqui o busão, então vamos lá dentro do busão, vamos ligar o bicho, dá pra descer na praia aí ó, olha o marão aí, bacana aí, legal aí hein, bacana demais, vamos ligar o bicho, ligando o bicho ele vem, fecha aí a porta e tal, beleza, vem o volante aí, pessoal, vamos saindo daqui, vamos lá pra o Nápoles, isso, olha o Fusquinha ali, a bicicleta tá retrô aqui, vamos dar uma ré aqui pra trás, ligar o bicho aqui, cadê o Carlão, o Carlão tá aqui ó, e Carlão, cadê o Carlão aí, cadê o, cadê os busão, é, o Carlão, cuidado com essas bikes aí hein, beleza, beleza, vamos dirigindo aí, vamos dar uma ré aí pra trás, cuidado com as bikes aí hein, olha lá pra trás hein, vê se dá certo lá hein, hein Carlão, ficou de carona aqui hein, acho que aqui já dá hein, vamos embora hein, tá aí Carlão, vamos lá o pessoal da Cometa aí, ai tio, pode ir, pode ir que a gente quer entrar ali ó, então é isso aí pessoal, aqui no nosso, nosso, o que tá esperando a faixa aqui, aqui no nosso canal todo dia tem vídeos ineptos, sete horas da manhã já tem um vídeo viu, e vocês aí, hoje não tem cd pra mostrar, então já estamos saindo né, se vocês que querem mandar cd pode mandar, se não quiser mandar cd, manda capinha, pra divulgar aqui, vamos entrando aqui ó pessoal, verão 2017 do Flávio, pisada quente, vamos entrando aqui, bacana hein, nosso busão 8x2, top de linha aí ó, opa, vamos derrubar a placa aí Carlão, não, vamos fazer a manobra, tá aí, o pichão é grande, é 8x2, é duplo deck né pessoal, então tá aí ó pessoal, o busão aí, eu mesmo que confeccionei ele aí, o pessoal pede aqui, a gente vai dar uma pesquisada, quando você pedir, você já procura lá as músicas no palco MP3 viu pessoal, pra gente depois procurar aí, conseguir, conseguir achar as fotos né, e saber da onde que é o cantor, porque é de lá que eu, o começo de tudo é você mandando o link do palco MP3, não adianta ficar pedindo lá, o cara me faz um vídeo, me faz um vídeo, não manda o link, porque tem muito cantor com nome igual né pessoal, tem que ter de pisada aí rapaz, então a gente pode fazer errado né, então a pessoa vai falar, poxa mas não é meu vídeo tá, bebê 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 bebê, então a gente já faz o seguinte, manda o link pra não dar erro né, vambora pessoal, isso daí, vambora, 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 eu na polícia pessoal, nosso busão top de linha 8x2, fechou o show do Flávio, mais um farol fechou, oh meu Deus, do Flávio aí, Flávio pisada quente 2017, pedido aí do pessoal aí, o pessoal pede, a gente faz com o maior prazer, só quer que você se inscreva no canal, o canal não ganha nada, é sempre lucrativo, porque tem muita música que tem direitos autorais, e os caras bloqueiam né, então a gente para não bloquear, a gente já não, ô tio vai pode ir, olha aí que acarretando aí, Nintendo, Nintendo, não entendo, Nintendo, então vambora, então é, você faz isso aí pessoal, dá esse, esse, esse esquema aí, mandou lá o palco no P3, não precisa nem, e se inscreveu no canal, não precisa nem mandar mais nada né, vai tio, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, que nós estamos na câmera drone aqui ó, tem um hotel aí, nós vamos lá para, eu, Nápoles, fizemos um show aí né, simulando, show em Porto Seguro, na praia aí, então é isso aí, vou deixar também na descrição aí, o nosso turma aí, que é o do grupo terceiro turno aí, que é a empresa virtual aí, se você que gosta de simular, com, com veículos lá, ônibus e caminhão, carreta né, e todas as marcas com, tudo padronizado né, com grupo terceiro turno, viação terceiro turno, terceiro turno, carga, é só, vou deixar na descrição, você vai lá viu, vai lá, é você que gosta de simular né, agora, também pode rodar também com, se você quiser lá, pode rodar com ônibus de cantores lá, temos nosso amigo Edson Ern, lá, tem várias esquis lá, eu vou deixar na descrição aí, esquis bacana demais, é o, esquis padronizadas e profissionais, esquis, esquis é esse negócio de pintura de cantor aí, vou deixar a página dele aí, tem muito esquilo lá para baixar lá, do, do, cabaré que ele fez e outras aí, algumas eu faço e outras, a maioria das que eu faço é cantor, as que eu faço aí, eles fazem uma por mês assim, mais ou menos né, o pessoal que me manda aí, uma vez, agora o resto é tudo eu, as, as, as trocentas aí, é eu que tenho que fazer né, eu que tenho que me virar aí, achar uma foto pequena, que eles, o pessoal eles não tem tempo né, só eles não é interesse, o interesse deles é mostrar o serviço deles numa, 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 numa esquina do cantor famoso né, cantor aí que tem mil fotos aí, eu não, eu pego o pessoal que não tem foto né, tem uma foto muito pequenininha, tipo, tipo aquelas fotos de identidade aí, eu tenho que fazer, olha que bacana lá pessoal, o Fusquinha lá e da Débora Rodrigue lá hein, é isso aí, olha lá que bacana, acho que vai ter um rango aí, é um restaurante aí, tem um fogo ali, uma massinha ali né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, verão 2017, é isso aí, Fábio, pesada quente, nosso vídeo é curtinho pessoal, nós vamos fazer um vídeo bem curtinho, que nós não temos, o pessoal não tem muito tempo também, de ficar vendo vídeo longo né, é isso aí, quem quiser mandar ver, se não ficar muito caro para mandar CD, não precisa ter o CD, pode mandar só a capa, me mostrar aqui na câmera, aí eu mostro aqui na web, aqui no vídeo né, mostro para vocês aí, vou tirar foto aqui de, a gente colocar no nosso resumão, cuidado hein, pela última vez que eu vim fazer foto aqui, eu derrubei essa placa, vou tirar foto aqui ó, e a gente vai colocar no resumo, o resumão é um, é um resumo de todas as, as viagens que eu fiz, e pego a foto que eu tiro aí, vou tirando, e ela faz um slide lá, um vídeo tipo slide né, bacana para vocês, o pessoal tá gostando, tá saindo de verão, tá saindo de verão não, a de 2016 viu pessoal, e logo logo, vamos parar nesse hotel aí, e quando você tiver vendo isso aqui, de 2016 já saiu, já tá começando em 2017 de janeiro viu, que eu tô fazendo esse vídeo aqui, dia 4 de fevereiro, vai entrar só em março, por quê? Sabe por quê? Porque tem muito pedido, e já tá, hoje eu acabei de upar agora cedo, mas, 3 vídeos por dia 28, 28 de, 28 de dezembro, fevereiro, tá lembrando aqui de dezembro que é o nosso resumão né, você vai ter, o resumão você vai ter de janeiro de 2016, de janeiro de 2016, de junho de setembro e de dezembro, então é, vocês vão ver muitas, muitas fotos ali, dos vídeos que nós fizemos aí, de ônibus, de carretas, vai ser bacana, você, você pode já começar a conferir, se você tá vendo esse vídeo, entre lá e escreve lá, resumão lá, das fotos do canal Carlão Costa, resumão lá de fotos do canal Carlão Costa, se não fotos Carlão, fotos de bus do Carlão Costa, fotos de carretas do Carlão Costa, do canal Carlão Costa, você vai encontrar, vai aparecer, um vídeo, então se inscreva no canal para você receber, e deixa marcadinho no sininho lá viu, tem um sininho aí, no seu celular aí do lado aí, ou no seu, no seu tablet também, ou no PC, no notebook, você faz o seguinte, você se inscrever do ladinho ali, vai aparecer uma aba, aí você vai perguntar se você quer receber todas as postagens, no Instagram, você clica lá ali, quando eu, quando eu, quando eu fizer um vídeo e jogar aí no YouTube, que eu jogo três por dia, você já vai receber no seu celular o aviso, ou qualquer aparelho que você tiver, YouTube, pessoal, terminando o áudio aí, nós vamos, a música nós vamos ficando por aqui viu, agradecendo a todos vocês aí, compartilhem nas redes sociais, Facebook, Zap, Instagram, Twitter, para dar mil visualizações, vai te fazer a carreta dele hein, beleza? Valeu, fui!